Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo no canal. Bom, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal para não perder nenhum vídeo e bora lá. Bom, hoje eu vim trazer uma tag para vocês, para dar uma descontraída assim um pouco. O nome da tag é falando do meu canal e tem 15 perguntinhas. Então, bora começar. Primeira perguntinha é, qual é o nome do seu canal e como surgiu esse nome? Bom, o nome do meu canal é Té Soares, é Té porque é meu apelido, a maioria das pessoas me chamam de Té, tipo a maioria assim, da minha família. E eu coloco esse nome porque é meu apelido, meu nome e tal. Foi isso, tem muito o que falar. Segunda perguntinha, quanto tempo você tem o seu canal? Bom, eu criei meu canal em 2010, mas criei assim, sem saber o que era um canal, como que funcionava. Tipo, porque eu era muito nova também, tipo criança. E até que os primeiros vídeos que eu postei foi um vídeo do meu cachorrinho, depois eu postei um vídeo do cachorrinho da minha melhor amiga. Aí depois eu postei um vídeo minha lutando Karatê num campeonato que teve, que eu participei. Então, sim, postava, mas sem saber que, tipo, outras pessoas podiam ver, que que era um canal, essas coisas assim. Mas que eu comecei a postar mesmo frequentemente, que eu tive a ideia, assim, e que eu realmente sabia, tava ciente do que que era um canal, o que era o YouTube, na verdade. Tem, acho que nem um ano que eu comecei a postar frequentemente assim. Bom, terceira. Como tudo começou e por que você decidiu criar um canal? Bom, como eu já contei, aconteceu assim, sem saber o que que era um canal, essas coisas assim. Mas depois que eu tive a noção do que que era um canal e como funcionava, aí eu queria, tipo, sempre fui assistir muitos vídeos de várias meninas que eu gosto e resolvi criar pra poder compartilhar um pouquinho da minha história, compartilhar um pouquinho, assim, das coisas que eu faço. E também, igual agora eu tô na fase da gravidez, é compartilhar, né? Tipo, registrar esses momentos que é um momento único, assim, e que passa muito rápido. Opa! E que passa muito rápido. Então, eu queria poder compartilhar com vocês. E também é um meio de tá armazenado ali, esses momentos que, às vezes, parecem bestas, mas, às vezes, no futuro, olhar aqui atrás e ver esses vídeos de novo e falar nossa, como que era legal e tal, como que a gente era quando era mais novo. Esse tipo de coisa assim, sabe? Quarta perguntinha. O que mudou no seu dia a dia depois que você criou esse canal? Bom, o que mudou no dia a dia é que, tipo, o YouTube me trouxe muitas amizades que eu jamais iria imaginar, assim, ter, sabe? Igual eu moro aqui no Norte, tenho amigas do Nordeste, que eu não... Se eu não fosse o YouTube, eu nunca ia conhecer, nunca ia conversar, nunca ia compartilhar as coisas, sabe? Então, ter essas pessoas, assim, me acompanhando, gostando, torcendo por mim, torcendo pelo... agora, pelo bebê e tal, é muito legal. E eu tô gostando bastante. Quinta perguntinha. Em qual momento do dia você... É... Em qual momento do dia você se dedica mais no seu canal? Bom, é no período da tarde, sempre que eu posto, assim... Às vezes, eu não tenho muita ideia pra gravar, mas sempre que eu posto, tô gravando de tarde, porque na parte da manhã eu tiro pra poder fazer o serviço da casa, né? E aí, na parte da tarde, eu gravo vídeo, edito, aí posto à noite ou no outro dia, quando dá. E sempre tô tentando divulgar também, né? Porque ninguém vai cair de paraquedas aqui no meu canal pra conhecer, então eu tenho que estar divulgando. E é isso. Sexta perguntinha. Quando você criou o seu canal, recebeu mais apoio ou críticas? Bom, eu recebi, graças a Deus, mais apoio. Tipo, acho que eu não teve ninguém, assim, que falou, não, isso é besteira, nem meu marido. Tipo, às vezes eu tenho muita orgulha de gravar perto dele, gravar as coisas, assim... Mas ninguém nunca me julgou, nunca falou nada. Eu sei que conforme o canal for crescendo, vai ter muita gente pra julgar, pra falar as coisas, assim... Mas eu não ligo, porque o principal motivo, assim, de eu ter criado esse canal foi pra mim ter recordações, coisas minhas, assim... Então, se a pessoa não gostar, aqui sai fora, né? Não é obrigado a assistir. Sétimo, qual é o conteúdo do seu canal? Bom, quando eu comecei a postar vídeos frequentes, era tipo vídeos de vlog, vlog de comprinhas e tal. Mas o que tá tendo mais agora no canal, né, é sobre a fase da gravidez. Mas eu até trouxe esse vídeo da tag pra poder descontrair um pouquinho, pra não ficar só na gravidez, só na gravidez. E sempre que eu puder também eu vou estar trazendo vlog do dia a dia, pra você estar acompanhando também. Mas o assunto agora, do momento, é a gravidez, porque é uma coisa que eu tô passando agora, entendeu? Então não tem como fugir. Mas o assunto, assim, do canal é coisas diversas, coisas, assim, da minha vida, vamos dizer. Oitavo, qual editor você usa? Bom, eu uso o KineMaster e acho que vai estar até o... Como fala, a marca d'água, porque eu uso o KineMaster de graça, né? Que acho que não compensa pagar, assim, também, porque eu não tenho dinheiro até agora, né? Mas eu uso o KineMaster e eu gosto dele, até. Uma pergunta. Como você se prepara para gravar? Bom, quando é vídeo sentadinha, assim, eu sempre procuro, né, arrumar o cabelo, tipo, passar um batonzinho, alguma coisa assim, não, nada demais. Porque até porque eu não tenho muita maquiagem, assim. E mais no vlog, assim, no dia a dia, não nem me arrumo. Apareço como mudar. Na hora de gravar, você fica muito nervosa? Bom, não, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer. Sempre gostei desse negócio de câmera, de tirar foto. Sempre fui meio assim conectada na internet. E sempre gostei. Às vezes ficava, assim, com vergonha, sei lá. E às vezes as pessoas não gostar, mas nervosa, nervosa, sim. Não, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Décimo primeiro. Como você lida com os comentários negativos? Bom, graças a Deus, até hoje, nunca tive nenhum comentário negativo. Mas, quando houver esses comentários negativos, se for um comentário negativo, mas que for construtivo, claro que eu vou procurar pegar aquele comentário e procurar melhorar no que aquela pessoa está falando. Mas, se for só para as pessoas se enchendo o saco mesmo, eu vou ignorar. Décima segunda. Quando termina de gravar, você fica sempre satisfeito com o resultado? Bom, às vezes nem tanto. Às vezes eu já deixei de postar vídeo que eu tinha gravado porque eu não gostei muito. Mas, é, mais ou menos isso. Mas sempre procuro, né, fazer o melhor possível. Décima terceira. Já pensou em desistir do seu canal? Bom, graças a Deus, nunca pensei em desistir. É claro que, às vezes, eu fico um bom tempo, assim, sem postar e tal. Às vezes, por não ter muita ideia. Às vezes, igual, agora meu telefone deu bug e não tem como gravar com ele. Mas, desisti, desisti do canal mesmo, nunca pensei, não. Décima quarta. Você bebe muita água quando está gravando? Não. Não bebo. Bebo depois e tal. Igual agora eu estou falando bastante, está com um pouquinho de sede. Mas, assim que eu acabar, eu vou lá e tomo água. E a última perguntinha. Bom, a última perguntinha é para deixar um recado para quem está começando. Bom, gente, eu estou começando ainda, né. Mas, o conselho que eu dou é nunca desistir dos seus sonhos. Se é uma coisa que você gosta de fazer, tipo, um hobby, tipo, de gostar de gravar essas coisas, siga em frente. Não ligue muito para as opiniões das pessoas, porque a gente vai criticar, tem demais. Então, se é uma coisa que você gosta, então faça, não tem por que não fazer. Melhor você fazer e não dar nem ideia para as pessoas que estão, tipo, julgando ou falando mal, do que chegar mais para frente e você se arrepender. Então, é isso. Nunca desista, nem seja por gravar vídeo ou por fazer outras coisas que, às vezes, você tem vontade. O conselho é nunca desista dos seus sonhos. E é isso aí, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo. Deixem nos comentários sugestões de vídeos, que, às vezes, vocês querem que eu gravo. E é isso. Um big beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!